A única coisa que eu conheço é que onde eles estão eu ouço A gente se passa mal aqui em cima Se me moro, me moro feliz Hoje em dia, e todos os anos, se faz uma manifestação em honor a esta diosa do mar. Na presa, denomina favela a qualquer ocupação irregular, asentamento precário. Estas negras chamam de voluntários. Isto é completamente secreto. Isto sim, tanto é que vocês viram, ou seja, segurança, jogo e tudo, porque isto normalmente não se pode filmar, não se abre a ninguém. Querida, Chile! A CIDADE NO BRASIL